que você vai, em um futuro próximo, desejar nunca ter feito. Você já teve alguma grande decepção na sua vida? Alguma coisa que, depois que você ficou sabendo, foi tão complicado para você lidar com aquilo que você até chegou a desejar nunca ter descoberto? Eu acredito que esse assunto aqui da ressonância harmônica, que é uma ferramenta do professor Helio Gouto, que eu já utilizei, e que hoje estou fazendo mais esse vídeo, tem outros aí no canal, vocês podem assistir depois, contando a minha experiência e dizendo também que, talvez, para você, a ressonância harmônica poderá ser algo desse tipo, alguma coisa que você vai, em um futuro próximo, desejar nunca ter feito. E, calma, eu sei que você que está assistindo, provavelmente conhece ou está conhecendo o trabalho do Helio Gouto, e tem alguma inclinação para fazer a ressonância harmônica, e por isso você está aqui buscando informações, então, fica calmo, escuta até o final, para você entender o contexto do que eu vou dizer aqui. Eu já contei em outros depoimentos aqui, que eu fiz a ressonância harmônica, foi lá em 2015, se não me engano, entre 2015 e 2016, e as minhas primeiras ondas, embora tenha sido muito bom no começo, porque me tirou de uma depressão, depois foi extremamente devastador, eu acabei tendo todos os pedidos, basicamente, que eu tinha feito, principalmente materiais, ocorreram exatamente o contrário, eu queria, por exemplo, resolver uma situação de uma casa, que eu queria vender para poder receber o dinheiro, e eu acabei perdendo essa casa. Eu queria resolver a situação de um carro, acabei conseguindo resolver e peguei um outro carro no lugar, que estava todo quebrado, e eu acabei perdendo meu carro também depois. Tive vários problemas emocionais, vários problemas familiares, vários problemas de toda sorte, crise financeira muito terrível naquela época, e tudo, tudo, tudo que eu passei estava relacionado ao que eu tinha pedido na ressonância harmônica. E, obviamente, o fato de eu ter pedido e as coisas terem acontecido todos errados, você pode dizer, provavelmente, todo mundo que faz ressonância vai dizer, ah, mas é catarse, é assim mesmo, a gente tem que passar por isso. E eu pensei assim também, por isso que eu não desisti. Fiz a primeira onda, foi difícil, fiz a segunda, ficou mais difícil ainda, e aí eu resolvi parar por um tempo para reorganizar, estudar mais, saber mais sobre aquilo, porque eu pensei que eu estivesse fazendo algo errado e por isso eu estivesse tendo tanta catarse. Mas aí, depois de passados quase dois anos sem pedir, eu pedi novamente uma terceira onda, mas ali eu já estava alinhada, eu já fazia o trabalho que eu faço hoje, eu já tinha criado a minha técnica de limpeza energética espiritual, que hoje eu aplico nos meus clientes, então eu já estava limpa dessas obsessões, eu já estava limpa de todas as coisas negativas que estavam me impedindo e estavam fazendo também com que os meus pedidos, ao invés de se criarem para o lado bom, se criassem para o lado ruim. E a partir dali foi um avanço e tanto, e eu inclusive parei de fazer a ressonância harmônica por isso, porque a partir dali eu percebi que eu podia andar com as minhas próprias pernas. E por que que eu falei aí no título do vídeo que você tem que pensar muito bem antes de decidir se você vai ou não fazer a ressonância harmônica, e que talvez, até eu, talvez, ou outras pessoas que talvez tenham feito algumas ondas já, tenham pensado já nisso, né, o que teria sido de mim se eu não tivesse feito a ressonância harmônica. E eu acho que algumas pessoas estariam mais felizes. E explico também, na verdade, para muitos, o conhecimento é um tormento, porque a gente saber a verdade, a gente entender como as coisas funcionam, a gente saber que aquele mundinho fantasioso que a gente vivia antes, ele não existe, e ele realmente é uma matrix de controle e que faz com que a gente, com que a gente viva numa ilusão. Para alguns que estão ainda nessa matrix, isso simboliza, de certa forma, a felicidade. Como falei no começo do vídeo, quando você descobriu uma grande decepção na sua vida, sei lá, você descobriu que o Papai Noel não existe, você descobriu uma traição do seu melhor amigo, você descobriu que tinha uma pessoa que você confiava muito e que estava te roubando na sua empresa, que você era para estar muito bem na vida, mas sei lá, um advogado que fez uma ação aí para você, te passou a perna e não te entregou o dinheiro que você ganhou nessa ação e você confiou nele. E, às vezes, esse baque é tão forte, é tão grande da gente ter o conhecimento que a gente chega em algum momento até a desejar a ignorância. E isso é um arquétipo também que foi colocado na mente das pessoas desde a história lá da Bíblia, de Adão e Eva, o que simbolizava aquele fruto, aquela maçã, é o conhecimento do bem e do mal. Então, foi colocado desde sempre na nossa mente que o conhecimento é uma coisa negativa, é uma coisa dolorosa, é uma coisa que vai fazer com que você perca o paraíso. Vai jogar o homem contra a mulher, a mulher contra o homem, vai fazer irmãos se matarem. E o conhecimento foi colocado dessa forma e, por isso, que eu quero deixar esse conselho aqui muito profundo para quem está estudando o material da Heliculta, para quem quer fazer a ressonância hermônica. Se você não estiver pronto para uma verdade completamente diferente dessa que você vive hoje, é melhor você não continuar. É melhor você não fazer a ressonância hermônica, é melhor você não dar segmento no seu despertar espiritual, porque esse despertar é como tirar um band-aid de uma vez de uma ferida que ainda não cicatrizou direito, sabe? Quando você toma banho com o band-aid e o band-aid cola ali em cima da casquinha e depois você tem que tirar e arde pra caramba. É mais ou menos por aí. Então, o conhecimento, entender as coisas, mudar os nossos paradigmas é doloroso. E a gente vai ter que enfrentar uma coisa que é nossa, que está dentro da gente, que não tem como a gente fugir, que é o ego. A gente vai ficar com uma briga interna daquele conhecimento que está vindo. E não estou falando só da onda da ressonância harmônica, estou falando do conhecimento que, inclusive, eu, mesmo quem não vá fazer a ressonância harmônica, que são clientes meus que fazem o reset quântico, essa limpeza energética espiritual profunda que eu faço, hoje não tem ninguém que faz uma limpeza tão profunda, que limpa maldição, que limpa obsessores, chips, implantes, pactos, contratos, a gente limpa a vida passada, a gente limpa a linha de tempo e tudo mais, não existe nenhuma terapia que faça essa limpeza tão profunda e uma única sessão como o reset quântico. E eu, muitas vezes, indico o trabalho, o estudo com o professor Helio Couto, não necessariamente a pessoa acaba fazendo a ressonância harmônica, alguns acabam não fazendo, alguns continuam fazendo, não tem problema nenhum, mas para todos eu falo, vai ser difícil e vai ter que brigar com o Helio. Você vai ter que aceitar que muitas das coisas que você teve como verdade por toda a sua vida, elas não são bem assim como você pensava. É como você mudar de uma religião, não sei, que cultua os animais e de repente você ir para uma religião que é a favor do desmatamento completo e absoluto. É quase isso. Só para fazer um contraste. então, é muito importante que você esteja completamente ciente que a tua mente vai mudar, você vai ter uma guerra aí dentro da tua mente, você vai ter uma briga com o teu ego muito grande, você vai entrar o conhecimento, você vai querer negar aquele conhecimento que está entrando muitas vezes e um outro detalhe, não siga ninguém cegamente, não é porque o Helio Couto falou que é uma verdade absoluta, não é porque eu falei que é uma verdade absoluta, não é porque qualquer outra pessoa falou que é uma verdade absoluta, você precisa aprender de tudo um pouquinho, liberar o ego e deixar a tua mente consciente formar a sua opinião baseada nas suas experiências, baseado nos seus valores e não baseado nos valores de outra pessoa porque todo mundo tem os seus valores, tem pessoas que vão ter um viés ideológico X, outra vai ter um viés ideológico Y, um vai ter a religião X, outro vai ter a religião Y, outro não vai ter religião nenhuma, outro vai ser ateu, então tem muitos autores e cada um deles tem a sua posição pessoal e tem a parte científica e tem a parte energética, tem a parte espiritual, tem a parte que depende da sua fé, então você precisa formar a sua opinião muito bem embasada e se você está com medo, se você não sabe se você vai ter catarse, eu te digo, dá para fazer a ressonância harmônica quase sem catarse, se eu soubesse disso antes de eu ter pedido a minha primeira onda eu teria feito, eu não tinha criado ainda a técnica do reset quântico quando eu fiz a minha primeira ressonância, até foi depois de mais ou menos dois anos que eu iniciei a ressonância que eu comecei o meu trabalho como terapeuta, que eu fui estudar apometria, fui estudar técnicas, radiestesia, e reiki, várias técnicas que eu uso e que eu englobei, que eu canalizei algumas partes também e formei essa técnica que é uma limpeza tremenda e se você faz uma limpeza dessa, se você está somente com a sua energia, você faz uma limpeza dessa antes de você fazer a ressonância harmônica, a transformação é incrível e você não passa tanto perrengue quanto eu tive que passar como eu contei ali no comecinho. Eu recomendo, inclusive, que você veja, eu vou deixar a playlist aqui com todos os depoimentos que eu já fiz sobre essa ferramenta da ressonância harmônica. Vai estar aí também a explicação do que é o reset quântico, a comparação entre o reset quântico e a ressonância harmônica e eu quero só deixar esse alerta aqui para você. Se você não tiver estrutura para suportar muita pancada, eu recomendo que você estude, mas você não faça a ressonância harmônica até você estar preparado. E se você quer uma ferramenta que pode te preparar para isso, o reset quântico que é a terapia que eu e a Lara fazemos aqui no Desperto Seu Melhor pode te ajudar muito nisso, inclusive para te alinhar, porque aí você vai estar limpo, você não vai ter obsessor, chip, implante, amaldição, coisas externas em você e aí quando você for elaborar o seu pedido, você vai conseguir elaborar um pedido que é a sua cara, que é você mesmo, que é o que você realmente quer, ligado na tua energia e no que você quer fazer aqui na tua missão de vida, a gente faz missão de vida também junto com o reset quântico que é bem legal também, que faz com que você se alinhe com essa missão e aí depois você vai e pede a ressonância e eu posso te dizer, às vezes nem vai ser preciso pedir a ressonância, mas se você quiser pedir a ressonância não tem problema, mas com certeza a tua onda vai ser muito potencializada e você não vai precisar ficar pedindo 10, 15, 20, 30 ondas e sofrer todas as catagens de cada uma dessas ondas para você poder dar esse salto quântico, mas também esteja preparado porque conhecer a verdade é uma libertação, mas também para o nosso emocional, para o nosso físico e para as nossas crenças pode ser também uma coisa muito difícil porque a gente vai ter uma resistência em deixar essas mudanças acontecerem de dentro para fora, então é essa resistência que faz a gente acabar sofrendo um pouco mais, tá bom? espero que vocês tenham gostado do vídeo aproveitem também para curtir aqui embaixo se vocês gostaram comentem também o que vocês acharam a opinião de vocês é muito importante para a gente produzir mais materiais aqui e se você ficou interessado em conhecer o Reset Quântico aqui embaixo vai estar vídeo vai estar o nosso contato do WhatsApp você pode mandar uma mensagem a Lara responde lá te tira todas as dúvidas e você pode de repente fazer essa terapia e transformar a sua vida para sempre tá bom? então é isso gente a gente se vê no próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau